Estamos aqui no Gang Beasts e eu me transformei em um gato azul E eu me transformei em um dinossauro verde com capa É o super dinossauro, toma cuidado com essas plataformas, você pode acabar morrendo Ei, tenta subir aqui nessa porta vermelha, onde eu tô Verdade, boa ideia Vem Davi, sobe, sobe Eu tenho uma estratégia, vamos fazer um time e acabar com os outros jogadores E quando tiver só eu e você, a gente faz a nossa batalha final, combinado? Combinado, na verdade mais que combinado Olha esse carinha verde aqui com uma flor na cabeça Parece que só tem ele, parece que só tem ele, sai Davi Você tá esquecendo da nossa estratégia? Ei, esse seu rabo aí, ele tá muito engraçado porque ele tá bugando pra mim É verdade, mas Rob, eu só tava zola Que isso, esse cara tá tentando subir, se ele subir eu vou dar um nocaute nele Nocautei a ele aí Davi, dá um socão nele, dá um socão nele que ele tá subindo Toma, calma, deixa ele subir, deixa ele subir Se ele subir, ó, vai ser só um socão, vai ser só um socão Tive até uma ideia, eu acho que eu vou descer só pra derrubar ele ali naquela plataforma Naquele buraco que tá se abrindo Não, Rob, você tá indo comigo Foi mal Davi, era pra segurar ele, mas agora deu ruim pra nós dois Não, não, não Não, Rob Não, pelo menos você ia conseguir ganhar, mas eu segurei você Você me puxou pra morte Ninguém fez ponto Tem vários personagens aqui, cada um com a sua cor E todos esses personagens são controlados por pessoas reais Assim como eu, assim como o Davi Porque a gente tá jogando Gang Beasts Online E é muito mais divertido Olha só esse personagem aqui, esse vovô rosa Tchau, vovô Quase que eu derrubo o vovô aqui Vou derrubar ele agora Eita, eu vou ficar aqui, nesse lugar Que isso, caraca, eu vou morrer Eu vou morrer, socorro, socorro Sai, vovô Beleza, o vovô caiu aqui Eu acho que ele morreu Nem vou me preocupar mais com ele Eita, quase que eu caio aqui também Ih, você tá morrendo aí Toma mais cuidado, Davi Tenta ficar no farol Ataque essa flor Isso, derruba, derruba a flor, derruba a flor Calma, flor Não, não Você não vai sobreviver Ame comigo Eu tô aqui bem tranquilo, bem de boa E como não tem ninguém me atrapalhando aqui Eita, quase que eu caio Como não tem ninguém me atrapalhando aqui Essa é a hora de você deixar seu like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Se inscreve aí Vem fazer parte da família arqueira Com mais de 12 milhões de arqueiros E você pode ser mais um Tá tudo bem, Davi? Não, na verdade não O que aconteceu? Eu caí Você morreu? E eu venci! Eu venci! Nossa, a melhor escolha da minha vida Foi ficar nesse farol Eu fiquei aqui Ninguém me perturbou E eu ganhei o primeiro ponto Quem fizer 3 pontos primeiro, vence Ah, então tá bom Já pode ficar sabendo que eu vou vencer Contêineres Olha que fase maneira Mas muito difícil também Quem cair do container morre Sim, então tem que tomar cuidado Tem que tomar mais que um cuidado normal aqui Joguei o roxo, joguei o roxo Agora eu vou jogar o Davi Não, safado Sai! Não, 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 não E o nosso time, Rob? E o nosso time? Ah, não! Davi, foi mal, foi mal Eu me emocionei ali Me empolguei demais Já fui tentar jogar você Sai, vovô Oi, esse vovô tá difícil, hein? Tá muito difícil Nossa, é o Papai Noel ali É o Papai Noel rosa Eu acho que ele se foi Agora só tem eu E esse azulzinho loiro aí Ó, ele tá invocado Tá invocado Vou chegar batendo ele aqui Vou nocautear ele É só jogar nesse maiorzão verde aí Ai, calma, 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 calma Eu tô entre os dois containers aqui Eu vou pegar ele Vou arremessar ele Vou arremessar Sai! Sai daqui! Quase! Caraca, ele se locatou Toma cuidado, Robinho Quase que ele me joga Sai! Não! Eu não acredito nisso Ele segurou ele Ele tá segurando Ele tá na parte de baixo Eu sei Mas ele não vai resistir Ele não vai conseguir segurar por muito tempo Eu já tô até comemorando aqui Porque eu vou vencer essa rodada Ou eu não me chamo Benedito Gaspar Caiu! Robinho, onde venceu mais uma? Lembrando que quem fizer três pontos primeiro Vence É o grande campeão E eu já venci duas É, só falta mais uma pra eu ser o campeão Uh, uh Agora eu ringue, hein? Agora você vai ver, Robinho Nossa, só você tá vencendo aqui Tem um monte de gente Tem muitas pessoas aqui E se eu vencer essa Eu já sou o grande campeão Então, Davi, pra ficar emocionante Eu vou ajudar você a vencer essa Eu prometo Isso é uma promessa Ah, toma! Tá todo mundo vindo em cima de mim Porque eles sabem Que se eu vencer, acabou Ó o vovô aqui Eu tenho uma briga feia com esse vovôzinho aqui Eu vou arrebentar ele Eu vou jogar ele pra fora desse ringue Tá uma confusão aqui Uma briga generalizada E eu tenho uma briga aqui com essa flor Vai, sai É muito difícil Porque eu acho que pra vencer A gente tem que tá jogando aí Os personagens pra fora do ringue, né? E pra isso tem que nocautear os personagens Sim, também dá pra dar chute aqui, Robinho Sim, eu sei Eu sei Ah, apertando o quadrado Dá pra dar um chute aí A gente tá jogando No controle E... Que que é isso, Davi? Robinho Tá muito engraçado aqui também Ó o vovô aí Ó o vovô É, o vovô tá aqui E você tá só assistindo Tô vendo seu corpo aí Eita O chapéu O chapéu caiu ali Mas você foi o primeiro a morrer Eu falei que ia ajudar você a vencer Mas parece que você não tá afim de ganhar não Eu não tô muito afim de ganhar não E, Robinho, se você vencer mais uma Você ganha Eu tô só correndo aqui Não sei se você percebeu Eu tô correndo sem parar Porque eu acho que não caiu a ficha deles Que eles precisam me derrotar Porque se eu vencer É fim de jogo Quer saber? Tá na hora de jogar Quer saber, Davi? Já sei, já sei Eu vou levar alguém comigo Vou me matar Eu não preciso dessa vitória Eles precisam Vamos lá, Robinho Então vai Vai, vai com a flor mesmo Porque eu não tô gostando mais dessa flor, hein Eu nunca gostei Sai daqui Sai daqui Vai Eu vou levantar a flor Eita Me nocauteou, é Me nocauteou Agora é pessoal Agora eu vou pegar essa flor Ih Olha isso Se juntaram pra me matar Tinha um, dois te levando Não, 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 não Não é tão fácil me matar Não é tão fácil assim Ah, estão tentando me segurar Olha isso Estão fazendo uma equipe pra me matar Estão fazendo uma equipe pra te matar Mas eles Toma cuidado Eles estão certos, Davi Porque se eu ganhar essa daqui É fim de jogo Mas eu acho que vai ser um negócio demorado aqui Eu quero levar a flor comigo Eu não preciso vencer Então eu vou me matar E vou levar essa flor Não A flor tá querendo soltar Vai, óbvio Você tem que Você tem que Calma Eu tenho que levar a flor comigo Estão tentando me nocautear aqui Enquanto eu Tento derrubar a flor Ah, vou levar o vovô mesmo Vai derrubar o vovô Vai, Robin Nossa Eu nem precisei me matar Pra derrotar o vovô Eu tô bem demais, hein Tô bem demais Ó, esse aqui é o próximo Vai Sai Se eu nocautear ele Ele não consegue voltar Vai Nocautei 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 Sai Sai O cara tá segurando Nessas cordas aí Eu acho que ele tá segurando Na minha mão, velho Ele tá segurando Na minha mão Mas se eu nocautear ele Ele vai deixar de segurar A flor veio aqui pra ajudar Certo E eu quero Que esse carinha vença Eu quero que ele vença Se eu vencer agora Vai ficar sem graça Porque eu já vou ser o grande campeão Então eu vou me matar Com essa flor Vai Vai, Robi Você tem que se matar com essa flor Você consegue É Vem aqui, flor Vem aqui Beleza Deixa eu levantar a flor Esse cara não entende Eu tô tentando ajudar ele Ó, fica de boa aí Que eu não quero você Eu quero a flor Ah Eu não quero ganhar Eu só quero Eu só quero dar mais emoção pro jogo Vamos lá, flor Essa flor aqui tá difícil demais, Davi Foi todo mundo de uma vez, Robi Todo mundo de uma vez Já que tá todo mundo aí grudado Ah, tá difícil Tá difícil Eu não quero que esse carinha morra Eu quero que a flor morra Porque tá sendo um desafio muito grande Derrubar a flor Ih Vamos, 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 flor Vamos, flor Vai Vai todo mundo, Robi Vai qualquer um Eu acho que é mais fácil o carinha aí Ah, me matei Que droga Ah, que raiva Ah, que raiva, Robi Você deveria matar a flor Mas e agora? Quem vai vencer? Ah, eu espero que a flor não vença Nossa, foi muito difícil Eu tentei em várias vezes Derrubar a flor Nem que eu fosse junto, né Essa era a minha estratégia Me matar, mas Abraçado ali com esse homem flor aí Eu não tô gostando dele Agora tem tempo, hein Tem tempo Tempo que senão nunca vai acabar Exatamente Espero que esse tempo acabe logo Se eu quisesse Eu acho que dava pra eu vencer Mas Eu não quis ganhar Pra deixar o jogo emocionante Eu não acredito, cara Eu não acredito que a flor venceu Ah, não A gente tem que se unir Pra derrotar esse cara Com cabeça de flor Então Guerra contra o cabeça de flor Vamos agora para Ventilações E esse cara com cabeça de flor Ele é o vermelho Mas Eu fiquei pensando que ele era o verde Porque ele tá usando Essa roupa toda verde É guerra contra ele Ele já tá aqui do meu lado Vamos lá, vamos lá Vou te ajudar Sai Sai daqui Eu acho que eu vou jogar Pra ganhar essa, hein Já deu pra Dar aquela emoção no jogo Então Essa daqui é pra valer Sem deixar Tô em busca da vitória Vai, no ar Pega o cara de flor Calma Ele aqui Olha ele aqui Isso, peguei Peguei Tenta arrastar ele Vai, Robin Eu vou ajudar Eu vou ajudar Eu vou levar todo mundo comigo Não, não, não Quero morrer Não, quero morrer Não, quero morrer Ah, não Ele venceu de novo Ele de novo Eu tô ficando bravo aqui Caraca Eu puxei todo mundo Mas como que ele conseguiu vencer Eu não sei Isso foi bem injusto Agora, com certeza É guerra É guerra Porque ele empatou comigo Se ele fizer um ponto Ele me vence Eu queria dar emoção pro jogo Mas eu acabei criando um monstro Contra eu mesmo Eu não acredito nisso Vamos lá, Robin Agora é guerra contra ele É guerra Davi, por favor Dá conta dele aí Dá conta dele Sério Tá bom Não Não, não Não, não Davi, Davi Por favor, por favor Vença Vença, Davi Eu vou esperar todo mundo aqui Eu vou esperar todo mundo aqui Esse IPA aqui Isso, isso Fica esperando E tomara que esse cabeça de flor Desapareça Porque se ele ganhar É o fim Eu tava muito empolgado Eu queria dar emoção pro jogo Por isso que eu me matei lá no ringue de luta Mas me arrependi É, Robin Eu acho que não era melhor você ter se matado Mas foi esperar todo mundo Tomara que o cabeça de flor morra Eu tô aqui só assistindo Eu tô vendo você Mas não tem nada interessante acontecendo aí Você tá só escondido Eita, o roxinho chegou agora Acabou a paz Toma, roxo Toma, roxo Toma Eu vou ficar sempre aqui Eu vou ficar sempre aqui Você sai, roxo Você sai Agora eu tô acompanhando aqui a visão Do cabeça de flor Ih, tá tudo ficando meio quebrado, hein Vai ficar mais fácil de morrer agora Ih, tá ferrando tudo Tá ferrando tudo Tá tudo quebrando Tá tudo quebrando Cuidado, cuidado Ih, vai Vai cabeça de flor Isso, ele morreu Ele morreu Agora, Davi Se você ganhar Se você perder Tá tudo bem Porque o jogo continua É Uhul Agora vamos lá Vamos lá Sai, sai Sai, cara roxo Pega esse roxo e joga ele Vai, vai Não, não, não Você não, Davi Já sei, Davi Segura e tenta levantar ele pra jogar pra fora Não, não Você não vai me jogar, não Você não vai me jogar, não Toma Toma Agarra nele, Davi E levanta ele com os dois braços e tenta jogar Cuidado Eu não acredito O cara amarelo conseguiu O chapeludo venceu Mas a disputa ainda vive Robin Hood versus cabeça de flor Aquele cabeça de flor tá insano E agora vamos pro dirigível Aqui é muito difícil manter o equilíbrio É muito fácil de morrer Toma cuidado Davi, lembrando Time, a gente só se mata no final Beleza, eu vou ficar aqui De boa Toma, chapeludo Você venceu a última Agora você vai ver Eu matei o cabeça de flor Eu matei o cabeça de flor É a minha chance É a minha chance de vencer É a minha chance de ser o campeão Davi, você morreu? Eu morri Vem aqui Vem aqui, vovô Vem aqui, papai noel É engraçado ser socando o vovó aí Sai Eita, sobreviveu Não, não Esse chapeludo aqui Se ele vencer Ele vai ficar com dois pontos também Tchau Ah não Acabou Uhul Uhul Pra quem duvidou do meu potencial Pra quem achou que eu não tava valendo nada É campeão, rapaz Respeita Eu não acredito nisso Você venceu Tuts, tuts, tuts Eu venci Sou campeão Sou Robin Hood O Davi não venceu nenhuma Então agora eu vou dar oportunidade pra ele Nesse super desafio Robin Hood Versus Rei Davi Agora eu sou verde Sou um gato verde E o Davi é o dinossauro vermelho Sim, eu vou vencer Só vou te falar isso É, pelo menos uma você tem que vencer, né Davi? Eu venci um campeonato Com vários jogadores Agora você tem que pelo menos vencer um jogador Que no caso sou eu Ah, não vou deixar isso acontecer não Eu vou finalizar isso aqui com chave de ouro, velho É meu vídeo, eu vou vencer Vai o caramba Você vai ver E se eu quiser me matar aqui Eu te levo junto Não, não, não Nada a ver Nada a ver Tchau Socorro Toma Você vem junto Você vem junto Não Não, eu só acolhei É tetra Deixa o like no vídeo aí Pra mais campeonato aqui no Gang Beats